Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento Copywriter, o segredo das vendas. Nesse vídeo agora você vai aprender tudo quanto está relacionado a vendas. Na verdade, aqui no quadro você vai descobrir como entrar na mente do seu potencial cliente. Você vai conhecer agora o completo funcionamento da mente das pessoas e por que muitas vezes você não está conseguindo vender ou por que muitas pessoas, muitas vezes, criam um ótimo produto, no entanto, não conseguem vender. Mas outras pessoas criam um produto meia boca e conseguem vender como água. E aí surge a pergunta, nossa, por que o meu produto é tão bom, tem tantos módulos, tantos bônus e eu não estou conseguindo vender? E aquele cara, ele tem um produto inferior ao meu, tem menos aulas, tem menos informações privilegiadas, mas o cara está conseguindo vender muito mais do que eu. E existe um erro, e esse erro é você quem está cometendo, e esse erro é um erro de comunicação. O que está faltando em você para que o seu produto venda é uma ótima comunicação, uma comunicação envolvente, persuasiva, que faça com que as pessoas sintam desejo de comprar o seu produto e não o da sua concorrência. Então, quando você vê um produto bom vendendo pouco e um produto ruim vendendo muito, é porque esse produto, ainda que ele seja ruim, ele está tendo uma ótima comunicação. Só que o importante não é você vender muito um produto ruim. Aqui dentro desse curso eu vou te ensinar a você vender muito, mas você utilizar o poder das palavras para vender muito um produto que realmente seja de qualidade, que agregue valor à vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. Por quê? O que adianta um produto vender muito se ele é de péssima qualidade e ele tem muito reembolso? Então, quando você tem um ótimo produto e uma ótima comunicação de vendas, aí sim é o casamento perfeito. Você vai vender muito e vai ter poucos reembolsos. Lógico que sempre vai ter reembolso, mas os reembolsos são sempre pouquíssimos. Tem uns ou outros que são espertinhos, que compram o treinamento, baixam e depois pedem reembolso, mas tem pessoas que às vezes não se conectou com o treinamento, não se adaptou, não gostou e vão pedir o reembolso, isso é normal, mas tem outros que usam de má fé. Mas, quando você tem um ótimo produto e uma ótima comunicação, você vende muito e tem poucos reembolsos. E aqui, nesse quadro, aqui está o desenho da mente do ser humano. Aqui estão as tomadas de decisões. E você vai aprender, nesse vídeo, como você falar com a parte sensível da mente do seu potencial cliente. Já vou explicar isso aqui, como funciona. Isso aqui, tudo isso aqui, se trata exclusivamente da mente do ser humano. Quando eu disse que esse é um dos melhores, se não o melhor treinamento aqui do Brasil sobre Copywriting, é porque, de fato, é o melhor treinamento sobre Copywriting. Eu acredito que você já viu, em algum treinamento por aí afora, em algum vídeo na internet, alguém falando sobre isso aqui. O neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano. Então, eles dizem que tem os três cérebros. O primeiro é o neocórtex, que é responsável pela razão lógica. O sistema límbico, que é responsável pela emoção, a linguagem dos sonhos. E o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, é o cérebro responsável pela sobrevivência. Só que, nós vamos entender, de uma forma mais aprofundada, como é que isso aqui, na realidade, funciona. Porque falar sobre os três cérebros é fácil. Ah, o sistema neocórtex, ele é responsável pela razão, pela lógica. O sistema límbico é responsável pela emoção. E o cérebro reptiliano é o cérebro instintivo, responsável pela sobrevivência do ser humano. Lute ou corra. Então, vamos entrar daqui a pouco nessa área aqui. Mas, primeiro, eu quero mostrar e ensinar isso aqui. Talvez você nunca tenha visto, nem ouvido, ninguém falar sobre isto que eu vou te ensinar agora. Olha só. Aqui nós temos o C, aqui nós temos o S e aqui nós temos o I. Se a sai. Mas não é o C, a sai a série sobre investigação criminal, que é criminal, não. Isso aqui é... Esse C simboliza a parte da mente chamada de consciente. Essa parte consciente, ela também é chamada de razão lógica neocórtex. Ela é responsável pela tomada de decisão. É como um firewall, um antivírus, que vai filtrar as informações e vai bloquear as informações que ele considerar que são informações maliciosas. Um vírus querendo entrar no seu sistema para poder dar prejuízo, causar dano. Então, essa mente consciente, ela é responsável pelas tomadas de decisões. Por isso que a maioria das pessoas que tentam vender fracassam. A maioria das pessoas que tentam vender um produto que usa uma linguagem lógica. Se o seu produto não for muito bom, se a pessoa não estiver muito interessada em comprar este produto, se não for uma necessidade com muita urgência, utilizando a linguagem lógica, você não irá conseguir vender o produto. Por que, Moisés? Porque a maioria das vendas, ela não parte através da decisão lógica tomada pelo consciente, pela sua mente consciente. A maior parte, a maioria das vendas, elas acontecem aqui nesta região chamada de subconsciente. Isso aqui, essa mente subconsciente, também é conhecida como o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, a linguagem dos desejos, dos prazeres e dos sonhos. Então, você tem que saber falar com o subconsciente, a mente subconsciente. Por quê? A mente subconsciente é responsável pela emoção. Esta mente, essa parte da mente, ela não sabe o que é presente, nem passado, nem futuro, nem verdade, nem mentira. No entanto, esta mente subconsciente, ela está carregada, impregnada de informações. Então, quando um vendedor tenta vender um produto, o subconsciente vai buscar informação no subconsciente e o subconsciente vai mandar um comando para a mente consciente. Como por exemplo, olha só, a parte de cima é a razão, ou seja, a mente consciente. A parte de baixo, ela é o subconsciente, a parte emocional. Então, digamos que um vendedor chega e tenta vender um produto para você e ele utiliza uma linguagem lógica. Então, o consciente vai vir aqui no subconsciente e ele vai filtrar, ele vai pegar as informações que já estão armazenadas no subconsciente e o subconsciente vai dar esse comando e aí ele vai decidir se compra o produto ou não. Como por exemplo, você vai entender agora o que eu estou falando. É uma linguagem que parece complicada, mas não é. É uma linguagem totalmente descomplicada. E a partir do momento que você passar a entender isso que eu estou ensinando aqui, você vai entender como funciona a mente do seu potencial cliente e como utilizar uma comunicação capaz de ultrapassar a mente consciente e falar diretamente com a mente subconsciente, que é a mente poderosa, responsável pelas tomadas de decisões. Por quê? Porque, embora aqui você está vendo eu dizer que ela é responsável pela tomada de decisão, lógica, porque ela vai fazer um filtro, mas na realidade, quem toma as principais decisões é o subconsciente. Você já ouviu essa frase? Com certeza que você já ouviu. As pessoas compram pela emoção e justificam com a razão. Talvez você tenha ouvido de uma outra forma. As pessoas compram pela emoção e justificam com lógica. Então, elas compram, a maioria das decisões é tomada pelo subconsciente, emoção. Então, a maioria das compras acontecem aqui, feitas pela emoção. E depois a justificação vem para o consciente. O consciente vai perguntar, mas por que eu comprei este produto se eu não estou precisando dele neste momento? Eu fiz um mau investimento. E aí, o subconsciente vai fazer com que a mente consciente busque informação aqui e vai lembrar. Ah, mas se eu não comprasse agora, eu iria pagar mais caro depois. Ah, eu poderia não ter mais a oportunidade de comprar. Então, vem a justificação. O subconsciente busca informação no subconsciente e acaba justificando com a razão. Mas a tomada de decisão aconteceu aqui no subconsciente. Então, olha só para você fixar esta informação. Imagine que é bem provável que você ouviu falar de uma empresa, uma pirâmide financeira chamada de Telex Free. Teve outras também como Bebom e Multiclique e por aí vai. Agora, imagine que alguém chega para você e você conhece toda a história da Telex Free, que ela foi fechada, foi considerada uma pirâmide e os seus bens foram confiscados. Então, a empresa fechou e quem tinha entrado no negócio perdeu seu investimento, pessoas se mataram, enfim. Então, imagine que alguém chega e diz, a Telex Free voltou, novo plano, 390, com ganhos de mil por ano. Então, olha só, alguém chega para você e diz, olha, a Telex Free voltou, ela está com a sede em Brasília e agora ela está com um novo plano, você vai entrar pagando 390 de investimento e você vai ter um ganho de mil no final do ano. Então, olha só, 390, você ia ter um lucro de 610 reais. Só que, olha só, se você conhece a história da Telex Free, olha só o que a sua mente consciente ela iria fazer. Ela iria vir aqui no subconsciente, que é a parte da emoção, que está impregnada de informação desde a sua infância até hoje e vai continuar, quanto mais o ano vai passando, você vai ficando mais velho, mais informação vai sendo armazenada aqui. Então, o consciente, a mente consciente iria vir buscar informação aqui sobre a Telex Free e aí o subconsciente iria mandar o comando de volta para ela dizendo, é pirâmide, é fraude, fechou, não entre. E aí, a venda não iria acontecer. Note que o consciente, ele é isso aqui, este muro, ele é considerado um firewall. Um firewall, um sistema poderoso de antivírus que vai filtrar todas as informações que chegam aqui, tentando chegar aqui, vai ser, vai ser filtrado, como você pode ver aqui, um filtro. E esse filtro, ele tem o poder de, esses pinguinhos aqui, são as informações que foram filtradas e entraram. E tudo que entra e chega aqui, fica como, como verdade. Embora, o subconsciente não sabe o que é presente, passado, futuro, verdade ou mentira, mas quando as informações chegam aqui, fica impregnado como verdade. Só que, só que, o consciente sempre consulta o subconsciente, o subconsciente responde para o consciente e aí vem a tomada de decisão. Neste caso aqui, a mente consciente foi lá no subconsciente e buscou a informação que a empresa Telex Free é uma furada, é uma pirâmide, é fraude, quebrou e se você entrar, você vai tomar prejuízo. Então, vem a autopreservação. A mente consciente vai preservar o subconsciente para que não tome uma decisão e depois possa se arrepender. Então, entra a autopreservação, que também já faz parte do inconsciente, que é considerado o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano instintivo, que tem o instinto de sobrevivência, aqui o inconsciente, e eu fiz aqui algumas anotações, ele é responsável, como, por exemplo, essa parte aqui, que é essa parte aqui do cérebro reptiliano, tem duas funções. A primeira, ele é o sistema nervoso, ele controla o sistema nervoso autônomo, e é isso, é isso que nos mantém vivo, e tem o sistema imunológico. Então, essa é a função desse carinha aqui, chamado de inconsciente, é a função dele, fazer com que você fique vivo, que você respire, que o seu coração bata, o sistema digestivo funcione perfeitamente, essa é a vontade de comer, essas coisas, então, é isso aqui, o responsável. Só que, já, o consciente tem a função de racionalizar, ou seja, a parte lógica, analisar, ou seja, filtrar, memória, memória funcional, ou seja, ele tem as coisas também gravadas, mas ele sempre vai consultar o subconsciente, porque é lá que está a fonte de toda a informação, e também a força de vontade. Então, às vezes, a pessoa chega e diz, ah, eu vou parar de fumar, ah, eu vou emagrecer. E passa alguns dias tentando, isso se chama força de vontade, mas, o subconsciente está impregnado, a pessoa fuma já há 10, 15 anos, é como se estivesse uma gaveta, um monte de gaveta cheia de pastas, e quando o subconsciente bate o olho lá, e vê aquela ruma de pastas cheia de informações, dizendo que ela já fuma há 10, 15 anos, vai dizer, epa, não. Então, manda um comando para autopreservar a ela, para a mente consciente, e diz, não, não vou, você não vai parar de fumar. Ah, mas eu vou sim. Então, ela começa, digamos que aqui é uma bateria, e ela está em 80%. Essa bateria está em 80%, é a força de vontade. Então, ela diz, ah, eu vou sim, você vai ver se eu não vou parar de fumar. Aí, para 10 dias, aí já começa a ficar, mudar o seu comportamento, fica ansioso, com raiva, deprimido. Então, ela sabe de uma coisa, eu vou voltar a fumar, porque o subconsciente prevaleceu. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque eu dou mais essa aula quando eu estou ministrando para desenvolvimento pessoal. Só que, essa força de vontade, essa força de vontade, ela também é passageira por causa do subconsciente que está cheio de informação. Só que, olha só que legal, você deve estar pensando, Moisés, sim, mas se existe esse firewall, existe um firewall aqui na mente consciente, e existe outro firewall na mente subconsciente. Esse aqui, ele vai logo analisar, ele vai racionalizar, e ele vai já fazer um pré-julgamento, porque ele tem também informações armazenadas. É limitado, mas ele tem informações armazenadas aí, então ele pode fazer um pré-julgamento. Mas, a maioria das decisões, ele vai consultar aqui o subconsciente, porque é aqui que estão todas as informações, então, aqui é mais um firewall, porque, porque ele pode bloquear e dizer, não, não quero, porque, ele vai buscar aqui, e ele vai ver que, aquilo que estão falando, não é verdade, não procede, é algo, é um investimento de risco, é, é uma tomada de decisão, que vai te prejudicar, então ele manda o comando e diz, não, não quero. então, são dois firewalls, um na mente consciente, e um na mente subconsciente, mas, existe uma forma, de você falar, diretamente, com o subconsciente, fazer com que a sua mensagem, ultrapasse, e fale, direto com o subconsciente, e faça com que o subconsciente, mande uma mensagem, para o consciente, dizendo que você, vai tomar determinada decisão, e como é, que nós tomamos, uma, como é que nós, vamos fazer, para que a nossa, mensagem, ela, passe pelo firewall, do, da mente consciente, e, passe pelo firewall, da mente subconsciente, e faça com que ela, tome a ação, que nós, desejamos, então, eu vou apagar aqui, essa informação, acredito que já, ficou fixada, na sua mente, então, olha só, tem, basicamente, duas formas, de você, ultrapassar, esse firewall, uma das formas, é você, chegar aqui, e fazer um buraco, nesse muro, você vai fazer, um buraco, nesse muro, e, vai, ultrapassar, você, agora, passou, já está, do outro lado, a outra, de você, atravessar, isso aqui, é você, montar, uma escada, com, digamos, que, com o bloco, e aí, você, vai pular, estou fazendo, esse tipo de bonequinho, porque, para ganhar tempo, se eu fosse caprichar, eu iria passar, pelo menos, uns 10 minutos, para fazer, um desenho artístico, então, olha só, as duas formas, ou você faz um buraco aqui, ou você, vai, fazendo, escadinhas, imagine, que cada um, desses blocos, é, uma linguagem, que fala, diretamente, com o subconsciente, então, é como se você estivesse, montando, pequenos blocos, quando você, vê, uma carta de vendas, aquilo ali, foi, criada, como se fosse, pequenos blocos, com, com, mensagens, emocionais, essa, é, uma das formas, de você ir, criando, pequenos blocos, para pular, esse muro, então, olha só, no subconsciente, lembra que eu disse, que, o subconsciente, ele está, impregnado, de informação, quando eu dou aula, sobre desenvolvimento pessoal, eu mostro, que, isso aqui, é um dos melhores fatores, de fracasso, na vida, da maioria das pessoas, porque, aqui, está armazenada, muita informação, e a maioria das informações, são informações, negativas, que, essas pessoas armazenaram, desde, a sua infância, quando seus pais, diziam, ah, dinheiro, é difícil, ganhar dinheiro, dinheiro, é a raiz, de toda espécie, de mal, é só, só ganha dinheiro, quem, quem é, quem é ladrão, os ricos, são ladrões, são miseráveis, e aquilo tudo, vai ficando armazenado, aqui, só que, aqui, tem informações, boas, informações, ruins, e, isso aqui, ele, o subconsciente, ele, ele, ele se conecta, com um tipo, de linguagem, e com alguns, tipos de palavras, como, por exemplo, olha só, a linguagem, as informações, que estão tudo armazenada, aqui, no seu subconsciente, é, histórias, emoção, desejos, prova social, urgência, escassez, autoridade, rapor, sonhos, medos, prazeres, é, infinita, é infinita, a quantidade, de informações, que está, aqui, no subconsciente, e, cada um, desses, blocos, será, construído, com, essas informações, que você está, vendo, aqui, então, olha só, que coisa, maravilhosa, tem muito mais, palavras, gatilhos, emocionais, chamado, também, de gatilhos mentais, que você vai aprender, mais a frente, é, mas, para a lista, não ficar muito grande, porque, existe, existe muitos gatilhos, mais de 20 gatilhos, só que, nem todos os gatilhos, você precisa utilizar, na sua copy, mas, tem alguns, que são os mais importantes, e eu coloquei aqui, como, por exemplo, autoridade, escassez, urgência, prova social, prova social, emoção, histórias, então, são os principais, gatilhos, tem muito mais, que você vai aprender, agora, imagine, imagine só, uma forma, uma forma, de, construir esse muro, e, pular, ou, imagine que, nesse muro, tem uma porta, e, nessa porta, existe, um porteiro, um vigia, eu esqueci, de falar sobre, o fator crítico, que é, esse porteiro, esse vigia, então, esse vigia, ele tem o poder, de abrir a porta, para você, entrar, como Moisés, olha só, pega isso aqui, pega essa, sacada aqui, isso é apenas, um gatilho, e é muito poderoso, o gatilho, da autoridade, imagine, imagine que, você, está com febre, está com a garganta, inflamada, e, você está com o corpo, todo dolorido, você vai, a um posto de saúde, a um hospital, e, chega lá, o médico, preenche lá, um papel, e, naquele papel, está escrito, que você tem que tomar, duas, injeções, um abezetacil, e, outra, injeção, com outro tipo, de medicamento, e, por que, por que, você vai deixar, alguém, pegar, uma seringa, com uma agulha, olha só, que, que loucura, você vai deixar, alguém, pegar, uma seringa, com agulha, e, enfiar no seu braço, na sua coxa, ou na sua nádega, e, por que, você vai deixar, porque, essa pessoa, ela, é uma, autoridade, então, a mente consciente, manda o comando, para o subconsciente, o subconsciente, vai vir buscar informação, e vai dizer, epa, ele estudou, cinco, mais de cinco anos, e, ele, entende, sobre esse assunto, ele é uma autoridade, então, se ele está dizendo, que se, furar o meu braço, e aplicar um líquido, eu vou ficar bom, então, eu vou fazer, olha só, como você, tomou a decisão, rapidinho, e você agora, permite que alguém, enfie, uma agulha, no seu braço, agora, imagine que, você está, em sua casa, e, chega um amigo seu, ou, um parente seu, e, pega, uma seringa, ou, uma agulha, e diz, deixa eu empurrar, essa agulha, no seu braço, que você vai ficar bom, você deixaria? Lógico que não, porque, a sua mente consciente, vai buscar, na sua mente, subconsciente, e vai dizer, epa, ele não é, uma autoridade, ele não sabe, o que ele, está falando, então, você não vai, dar o vídeo, não vai conectar, mas, com apenas, esse gatilho, você, foi capaz, o seu, a mente consciente, chegou para o, o, fator crítico, que é essa, isso aqui, esses pontos, esses pontos, em vermelho, que também, é responsável, por, proteger, o subconsciente, imagine que, isso aqui, o fator crítico, é como, aquelas portas, de shopping, automática, que ela, está fechada, mas, quando chega alguém, ela, abre, só que, isso aqui, não é totalmente, como aquelas portas, por quê? Porque, não é sempre que, chega uma informação, ou alguém, que, vai abrir, deixar entrar, não, vai, fiscalizar, vai, analisar, e ver, se, essa informação, não vai, causar danos, ao subconsciente, só que, o subconsciente, é a linguagem, da emoção, dos desejos, dos sonhos, dos medos, então, informações negativas, tem também, o poder, de chegar aqui, construir essa escada, e passar, ou fazer um buraco, ou, entrar pela porta, por exemplo, alguém chega para você, e diz, cara, você, é, é bonito, moça, você é muito linda, você é inteligente, e você, fica feliz, por um momento, mas, daqui a pouco, você, já esqueceu, tipo, será, ah, obrigado, mas, se essa mesma pessoa, se ela, se ela chegar para você dizer, meu irmão, você, é muito feio, nunca vi uma pessoa tão feia, como você na minha vida, pelo amor de Deus, você é feio, você não sabe se arrumar, e ainda você fede, olha que, que mau hálito, que suvaqueira, isso aí, é uma mensagem, negativa, que vai entrar direto, aqui, você pode até, reagir, feia você, sua mãe, seu pai, e seus irmãos, mas, a mensagem, ficará aqui, se essa pessoa, não te pedir perdão, não te pedir desculpa, todas as vezes, que você vê ela, você vai lembrar, por quê? Porque está, aqui, no subconsciente, ficou armazenado, impregnado, agora, o elogio, o elogio, não tem, tanto efeito, quanto, a, mensagem, negativa, mas, vamos lá, então, mensagem negativa, tem o poder de, pular isso aqui, entrar por aqui, ou, pela própria porta, só que, quando, nós, vamos escrever, ou, a nossa carta de venda, o nosso vídeo de venda, é, também, os nossos e-mails, os nossos títulos, para artigo de blog, os nossos artigos, é, as nossas publicações, em redes sociais, publicidade pagas, nós vamos utilizar, essa linguagem, aqui, a linguagem, dos desejos, a linguagem, dos sonhos, dos prazeres, dos medos, e vamos, colocar, junto, em cada bloquinho, algumas, dessas técnicas, aqui, como, por exemplo, prova social, prova social, e, é, algo, bem, corriqueiro, que todo mundo fala, mas, é, porque, é, um exemplo, fácil, para a pessoa, entender, como, isso aqui, é, poderoso, as vezes, você chega, e, você vê, você vê, em algum, em algum local, alguém, chamando, pessoas, para ir à frente, para fazer, alguma, determinada ação, ou até mesmo, para ajudar, e aí, está uma plateia, cheia de pessoas, mas, ninguém, se manifesta, mas, se uma, única pessoa, se levantar, e, uma, boa parte das outras, também, irão seguir, porque, porque as pessoas, costumam, seguir, é, outras pessoas, e, isso é, prova social, uma página, que tem, comentários, as pessoas, que chegam lá, elas, se sentem, motivadas, e, posicionadas, a também, deixar, comentário, se você chega, em uma lanchonete, ou em um restaurante, e, quando você vai chegando, você vê, que um restaurante, está, cheio, tem filas, e o outro, está vazio, então, na sua mente, você vai assimilar, que aquele, que está cheio, é porque, a comida, é melhor, do que aquele, que está vazio, porque, se aquele, está vazio, é porque, as pessoas, já foram lá, e não gostaram, do atendimento, ou da comida, então, você, tem uma tendência, de ir, para aquele local, barro, esse exemplo, são poucas pessoas, que dão, esse que eu vou dar agora, mas, olha só, isso, já teve, até pegadinhas, acho que, do João Kleber, do Silvio Santos, o cidadão, ele está, em uma praça, e de repente, ele começa a olhar para o alto, e ele fica, olhando para o alto, e fazendo assim, e daqui a pouco, as pessoas vêm parando, e todo mundo, começa, olhar para o alto, e ele está olhando para o alto, ele não está vendo nada, mas ele começa a chamar a atenção das pessoas, e as pessoas começam, a imitar, isso é, prova social, da mesma forma, do restaurante, que atrai, as pessoas, as pessoas, e ele ali, também atraíram, então, olha só, prova social, se na sua página de venda, tem pessoas falando bem, do seu produto, dando testemunhos, elogios, isso, vai fazer com que as pessoas, elas, elas, põem informação no subconsciente, opa, se as pessoas estão falando, bem dele, é porque, ele é um ótimo profissional, o produto dele, deve ser muito bom, para as pessoas estarem, dando depoimento, falando tão bem, então, olha só, como é importante, cada um, desses gatilhos, dessas técnicas, desses bloquinhos, que nós estamos formando, como por exemplo, mais um, escassez, escassez, é um, dos gatilhos, mais poderosos, que existe, nós vamos, estudar isso, mais a fundo, quando eu for falando, mais sobre gatilhos, em outras aulas, aqui no momento, isso aqui é um resumo, geral, do que nós iremos aprender, daqui em diante, para fazer, buraco nesse muro, fazer escada, para pularmos, ou, comandos, para fazer, com que o fator crítico, abra a porta, e nos dê, acesso, a o subconsciente, porque, quando você, fala diretamente, com o subconsciente, como por exemplo, através, da escassez, você chega, eu vou, eu vou, levar para o lado físico, mas isso aqui, é muito poderoso, aplicado, também no mundo digital, vou primeiro, falar sobre o lado físico, por exemplo, você chega em uma loja, e você vê lá, uma TV LCD, que custa, R$ 2.900, mas está lá, estampado, uma promoção, está por, R$ 1.400, e você ainda vai levar, um home teacher, de, de, de bônus, e você pode parcelar, em X vezes, só que tem um detalhe, lá está dizendo, que a promoção, só vai durar, por, 24 horas, aí, você, pensa logo, poxa, eu tenho que comprar, essa televisão, porque, se eu não comprar, agora, é, ela vai voltar o preço, o anterior, que está muito caro, e aí, você usa, outro gatilho, da, urgência, para, complementar, o gatilho, da escassez, olha só, o gatilho, da escassez, já está sendo utilizado, do que, é apenas, por, 24 horas, então, a pessoa, tem que agir rápido, e aí, o vendedor, vai passando em você, e moço, é, essa televisão aqui, tem muitas no, e no estoque, aí o vendedor, vai e diz, olha, só tem, mais três, lá no estoque, e, duas já está vendida, ou uma já está vendida, então, só tem essa daí, e mais outra, lá no estoque, e isso é urgência, isso está, é, está obrigando a pessoa, a tomar uma ação, agora, imediato, agir rápido, por quê? Porque só tem, duas televisões, agora, no estoque, então, a escassez, e a, e a urgência, escassez e urgência, vai fazer com que a pessoa, tome uma ação, rápida, que compre, agora mesmo, porque senão, vai perder, vai ficar de fora, e, nos treinamentos, aqui, online, nós utilizamos muito, escassez e urgência, principalmente, quando chega no último dia, diz, olha, faltam menos de 24 horas, para, para fechar o carrinho, você pode ficar de fora, aí, falta, menos de 8 horas, para fechar o carrinho, corra, agora, ou você vai ficar de fora, nós vamos fechar o carrinho, não sei quando, nós iremos abrir, nova turma, e, enfim, você precisa de uma ação agora, faltam menos de 2 horas, o carrinho já vai fechar, corra que ainda dá tempo, falta menos de 30 minutos, para encerrar as inscrições, do treinamento, e, só vai abrir daqui a 6 meses, ou, talvez daqui a um ano, então, olha só, você está utilizando urgência, eu não vou falar sobre todos os gatilhos, aqui nessa aula, porque nós vamos ter, aulas à frente, sobre gatilhos mentais, e vamos entrar, de uma forma bem aprofundada, vamos utilizar alguns exemplos, de cenas de filmes, como, alguns vídeos, que você já viu, aqui dentro do treinamento, ou vai ver, então, olha só, para você, maximizar, ao máximo, consciente, a razão, subconsciente, a emoção, deixa isso impregnado, na sua mente, consciente, a razão, subconsciente, emoção, e, só para você ter uma ideia, de como isso aqui, é tão forte, o que faz, uma mãe, passar na frente, de um filho, que está prestes, a ser assassinado, a pessoa está ali, com um revólver, ou com uma metralhadora, ou com uma escopeta, para matar, o jovem, ou, ou a pessoa, e a mãe, quando vê, aquela cena, ela corre, e ela atravessa, na frente, do filho, para que o filho, não morra, e ela, acaba levando, o tiro, no lugar, do filho, essa foi uma, ação, que não foi tomada, de forma, consciente, e você precisa entender, que, o subconsciente, que no caso, é, responsável, pelas emoções, não é, pela razão, pela lógica, nem, pelo instinto, de sobrevivência, isso aqui, tem o poder, de anular, isso aqui, e isso aqui, por exemplo, note, que quando, essa mãe, ela passa, na frente do filho, para salvá-lo, ela não está, se importando, se ela, vai morrer ou não, então, olha só, o instinto, de sobrevivência, é, se você, eu estou aqui, de repente, alguém, rumo a pedra, mesmo que eu, não esteja, olhando, que eu esteja aqui, lendo um livro, ou dando essa aula, se alguém arrumar uma pedra, o meu instinto, de sobrevivência, é automático, eu vou, me movimentar, para me livrar, da pedra, porque eu estou tomando, uma ação, baseado, aqui, no sistema, instintivo, de sobrevivência, sobrevivência, mas, quando, a parte emocional, ela, predomina, então, você anula, a razão, e, o instinto, de sobrevivência, porque, olha só, a mãe, ela não quis saber, a lógica, diz, a lógica, vai dizer o seguinte, você, se você vai passando, e você vê, duas pessoas, armadas, o que é que, a sua mente consciente, vai dizer, epa, aquela, aquela pessoa, pode atirar, a qualquer momento, e, uma bala perdida, pode acertar em mim, então, você corre, você se abaixa, você pula, você faz alguma coisa, porque você não quer, ser atingido, mas, essa mãe, quando ela vai, passa na frente do filho, para salvá-lo, ela não está, usando, a razão, nisso aqui, ela está usando, apenas emoção, ela quer, salvar, o seu filho, ela está, com medo, ela, quer salvar, então, olha só, que coisa, interessante, é, o poder, da emoção, do subconsciente, que faz com que, a razão, isso aqui, seja, travado, e ela, predomina, por isso que, a maioria, das decisões, são tomadas, pelo subconsciente, a maioria, das compras, acontecem, através, do, subconsciente, o sistema límbico, a linguagem das emoções, por isso que, nós temos que usar, isso aqui, e, um pouco mais, do que nós vamos aprender, mais a frente, e, talvez, você não entendeu, essas letrinhas aqui, quando eu estou dando aula, sobre desenvolvimento pessoal, eu falo que, isso aqui, é a imagem da mente, aqui, e aqui, é como se fosse o corpo, foi o, o, Dr. Truman Fitz, que ele criou, essa linguagem, essa, essa imagem aqui, da mente, porque nós, aprendemos o nosso, a nossa mente, ela trabalha com imagens, então, se eu chegar para você, e dizer, faça um desenho, da sua mente, ou da, da mente do ser humano, o que você iria fazer, era isso aqui, por quê? Porque a nossa mente, ela trabalha com imagens, então, você ia procurar uma imagem, e a imagem seria o cérebro, só que o cérebro, não é, o desenho da nossa mente, o cérebro, é apenas o cérebro, ele não é a mente, então, como a nossa mente, trabalha com imagens, ele fez esse desenho aqui, da nossa mente, e aqui, nós temos o P, que representa pensamentos, o S, sentimentos, e o A, ação, e o R, resultado, pensamentos, geram sentimentos, sentimentos, geram ação, e ação, geram resultado, como eu já falei, a nossa mente, ela trabalha com imagem, se eu chegar para você, e disser o seguinte, não pense, em um elefante rosa, você vai pensar, justamente, em um elefante rosa, por quê? porque no seu subconsciente, tem a informação, do que é um elefante, e, também tem, a informação das cores, rosa, azul, branco, preto, amarelo, roxo, todas as cores, então, quando eu digo, não pense, em um elefante rosa, a sua mente consciente, vai buscar no seu subconsciente, o que é um elefante, que cor é rosa, o que é que eu estou falando, e isso é em questão, de frações, de milésimos de segundos, então, você pega toda essa informação, e você acaba, visualizando, montando, na sua mente, a imagem, de um elefante, rosa, então, por isso que, quando nós, utilizamos, histórias, para, nos conectarmos, com o nosso, com o nosso potencial cliente, isso é muito poderoso, porque o que você está falando, ele está, visualizando, mesmo de forma, inconsciente, mas a sua mente, está, trabalhando, e ali, ele está, visualizando, imagens, como por exemplo, você começa a contar, uma história, de tristeza, e isso nós vamos aprender, lá na fórmula, das histórias envolventes, quando você conta, uma história, ah, eu vim de uma família humilde, e logo cedo, eu tive que trabalhar, para ajudar os meus pais, e, com tantos anos, de idade, eu ainda era um fracassado, eu estava no fundo do poço, eu olhava as pessoas, as pessoas tinham carro, tinha casa, e eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma bicicleta, para andar, então, tudo isso, vai formando um quadro, na mente das pessoas, e ela vai, visualizando, essa história, como se fosse, uma novela, como se fosse, um filme, e isso vai, conectando, então, ela se conecta, através da história, elas visualizam, imagens, por isso que, em alguns momentos, as pessoas, os especialistas, os copyright, ele faz, com que as pessoas, visualize, vai comprar um apartamento, imagine agora, você, comprando o seu apartamento, de frente, para o mar, e, a cinco minutos, de distância, do shopping, que você pode ir a pé, agora, imagine você, todos os dias, saindo do seu apartamento, indo, caminhar na praia, e você, ali, sentindo, aquele sol maravilhoso, e a noite, aquela brisa, maravilhosa, então, você está, pintando um quadro, e está fazendo, com que, o seu potencial cliente, visualize, isso na mente, por isso que, isso é, tão poderoso, isso é, tão tremendo, e faz com que as pessoas, comprem, histórias, conectam, histórias, vendes, mas, quando é, quando é, uma história, envolvente, uma história, bem contada, e aqui dentro, desse treinamento, você, vai aprender, todos os segredos, guardados, as sete chaves, para, duplicar, triplicar, as suas vendas, se gostou, deixe um comentário, dúvidas, deixe por baixo também, estarei respondendo, o mais breve possível, espero que vocês, estejam gostando, desse treinamento, acredito que, esse conhecimento, que eu estou passando para você, você, nunca, tinha, visto, ouvido, alguém, falar, e explicar, da maneira, como, eu estou explicando, para você, aqui, dentro desse treinamento, só esse vídeo, acredito que, já pagou, o investimento, que você fez, então, daqui para frente, tudo que você, vai, ver, e ouvir, digamos, que é um bônus, porque, o que você pagou, nesse treinamento, eu já te entreguei, apenas, nesse vídeo, porque, isso aqui, é um verdadeiro, mapa, eu estou te entregando, o mapa, da mente humana, conhecendo, esse mapa, e aplicando, os passos, que eu ensinei, aqui, você pode conseguir, o que você, quiser, porque, pensamentos, geram sentimentos, sentimentos, geram ação, e ação, geram resultados, forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.